Estamos aqui com o Dezinho, um dos organizadores da equipe do Forró na Monda. Dezinho, hoje veio o título, depois de bater na trave duas vezes, saindo hoje aqui na cidade de Dois Iachos com o título de campeão. Já era hora, né, depois de dois vices, Orufã e Garanhuns, aí a gente está trabalhando para ser campeão agora na Tassi Pernambuco, e o de Salto também, estamos lá sem final, e mais do que merecido, né, porque foi duas vezes campeão e agora está disponível por aqui. Obrigado, Tassi Pernambuco. Vale.